Oi, gente! Tudo bem com vocês? Estou passando aqui hoje para explicar para vocês como que eu corrijo manualmente o meu Google Formulário, ou Google Forms. Se você não assistiu o vídeo completo da explicação sobre o Google Forms, vai lá, volta lá e assiste, porque, de fato, eu gosto muito, estou usando bastante o Google Forms com os meus alunos, ele tem me ajudado muito, eu acho muito prático, principalmente se você já tem o gabarito, as respostas são bem específicas e você consegue colocar o gabarito ali e o aluno já recebe automaticamente as respostas. Infelizmente, no meu caso, eu preciso que os alunos respondam perguntas abertas, e é isso que eu quero mostrar para vocês, como que eu faço para dar o retorno para eles, o feedback, como que eu faço essa correção e por que eu faço ela manual, porque, na verdade, se você não tem o gabarito, se ele não é muito específico, o gabarito aberto fica difícil, o Google não é tão inteligente assim, então ele muitas vezes mantém lá uma resposta que às vezes não tem um assento exatamente como estava no seu gabarito ali, ele indica para o aluno que ele errou aquela pergunta, quando, na verdade, ele não errou. Então, quando as perguntas são abertas, é legal a gente enviar as respostas, ou seja, o feedback para os nossos alunos, como ele foi naquele formulário, manualmente, e é isso que eu vou mostrar para vocês. Então, veja, eu já estou aqui com o meu formulário aberto, e 33 dos meus alunos responderam esse formulário, e eu vou aqui, então, em as respostas. Aí, aqui, como vocês estão vendo, eu tenho todos os gráficos me mostrando como que eles foram, mas não é isso que me interessa, eu vou aqui no individual, isso, e agora eu tenho aqui todos os meus alunos, está vendo? Corrigi esse aqui só para vocês verem. Então, olha lá, aqui eu tinha um calendário que eles tinham que assistir, e a pergunta era, que dia é hoje? Não é? Então, hoje é dia 24 de abril de 2020, está vendo? Está certinho. O que a pessoa errou aqui? Teoricamente, não colocou o acento, o que é muito aceitável, principalmente quando você está aqui nos Estados Unidos, que a gente, para fazer o acento no computador aqui, é uma vida. Então, ela acertou essa pergunta, e o Google tinha dado como errada, então, por isso que eu gosto de fazer manualmente, por isso que eu estou mostrando para vocês. Aí, esses daqui, ó, esse é um exemplo de gabarito já pronto, eu não vou precisar corrigir. Olha lá, que dia da semana é hoje? Hoje é sexta-feira, então já estava pronto, ó. Se hoje é sexta-feira, ontem foi quinta-feira? Muito bem. Se hoje é sexta-feira, amanhã será sábado? Ótimo, está vendo? Então, isso eu não vou precisar corrigir, porque eu já tinha posto como gabarito. Aí, aqui eles tinham as comidas, o hora do almoço. O que tem para o almoço hoje? Hoje tem um sanduíche de atum para o almoço. Sim, tá, faltou, não está exatamente perfeito, mas eu vou dar completo, muito bom. Aqui, como está o tempo hoje? Hoje está meio nublado, perfeito. Tá vendo que o Google não aceitou, porque eu coloquei como resposta hoje está. Uma vez que, depende do tempo, a resposta pode ser diferente. O que eu poderia ter feito aqui? Eu poderia ter feito as várias opções de resposta, aí o Google ia aceitar uma delas. Então, eu poderia ter posto, hoje está ensolarado, hoje está nublado, né? Colocar todas as opções e aí, provavelmente, qualquer coisa que a pessoa escrevesse aqui, ele ia colocar como certo. Então, você pode fazer isso, que demora mais, né? Dá mais trabalho, eu acho. No verão, eu vou acampar. Ótimo, olha lá, já tinha um gabarito aqui também. No verão, eu sou feliz. Ótimo. No verão, eu gosto de... Vou acampar. Hum, eu gosto de ir acampar. Vou tirar só um pontinho, em vez de dar dez, eu vou dar nove. Não é? Complete. Quando chego em casa, eu janto. Uau, perfeito. Olha lá. Quando chego em casa, eu assisto TV. Excelente. Então, agora, eu tenho todas as minhas respostas revisadas. Eu olhei tudo que esse aluno fez. Vou salvar. Aí, eu venho aqui, ó. Release score, ou seja, eu vou enviar o resultado desse formulário para o meu aluno. O seu, provavelmente, é enviar o resultado para o seu aluno, alguma coisa assim em português. E aí, então, eu vejo, ó, ela fez noventa e nove pontos de cem. Ótimo. E aí, eu mando por e-mail. E a pessoa que eu acabei de corrigir vai receber no e-mail dela as respostas certas e as respostas erradas. E é assim. Então, você faz um por um, dá um pouquinho de trabalho. Mas é bem legal também para você ver como os seus alunos estão indo. E para, obviamente, dar um feedback para eles. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Essa é a nossa dica pedagógica de hoje. Até a próxima. Tchau.